Esse é o Ancapso e a gente vai falar agora de uma portaria que explica a confusão que está na origem do problema lá do Bolsonaro com as joias e coisa e tal. Como eu expliquei no vídeo que eu fiz mais cedo hoje, pra mim parece que está claro que houve uma confusão. Não sei se do Bolsonaro, de alguém da equipe dele, mas houve uma confusão sobre o fato das joias serem de uso pessoal do presidente da república, serem do presidente ou serem do acervo do Palácio do Planalto. Esse tipo de confusão não deveria gerar problemas maiores, por quê? No momento que o TCU falou que era pra cedo o acervo, foi tudo devolvido. Então a imprensa brasileira, os jornais brasileiros, o Jornal Nacional ontem, o STF, a Polícia Federal, estão num esquema que não que teve um esquema criminoso de venda de joias e coisa e tal, sendo que nenhuma joia foi vendida. Nada foi vendido, tudo foi devolvido pro governo. Aí você pode alegar o seguinte, ah, mas se foi tirado do governo num primeiro momento, já foi o crime ali, já tem o crime ali, né? E aí eu expliquei pra vocês, houve uma confusão aqui sim, e essa confusão tá na lei, tá nessa portaria 59 aqui de 2018. Vamos entender esse assunto aqui? Essa notícia foi sugerida por José Souza, jogador número 1 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então como eu disse, eu não vou repetir tudo, eu acabei de fazer um vídeo sobre isso agora. Pra mim tá mais do que claro que o pessoal resolveu que tá na hora de prender o Bolsonaro, querem prender o Bolsonaro de qualquer jeito. Então deram um jeito de inventar uma história maravilhosa, de que não, que teve joia, um esquema de venda de joias, aí pegou o dinheiro e passou pra cá e não sei o que lá. Sendo que não teve nada, não teve venda de joia nenhuma. As joias foram todas devolvidas pro acervo da presidência da república pelo TCU. Até um relógio que chegou a ser vendido antes foi recomprado e devolvido também. Por quê? Porque houve uma confusão. A minha visão é essa. Houve de fato uma confusão sobre se esses bens eram do acervo da presidência da república ou se eram do Bolsonaro. Uma confusão que já aconteceu com outros presidentes, haja visto o Lula que levou nove containers de coisas da presidência da república e até agora não devolveu a maior parte disso, né? Então eu já falei sobre isso, é uma besteira danada, pra mim tá na cara que é mais uma tentativa de vamos prender o Bolsonaro de algum jeito. a gente tem, como que o Bolsonaro ainda tem gente que gosta do Bolsonaro na população brasileira, como é que pode, não sei o que lá, temos que jogar lama nele, não sei o que lá, e fizeram esse esquema todo aqui, né? Eu vou deixar o link do meu vídeo que eu fiz falando sobre o caso de forma mais ampla mais cedo hoje, né? Mas o que eu quero acrescentar aqui é uma coisa muito importante, porque pode ficar essa ideia, né? Não, peraí, mas teve uma confusão, que confusão é essa? Passar a mão no negócio é confusão? Não, olha só o que tá escrito aqui na portaria de 59 de 2018, 2018, governo Temer, não tem nada a ver com Bolsonaro isso daqui. Então aqui diz justamente, olha só, essa portaria define as diretrizes e estratégias para a política de gestão de bens históricos e artísticos no âmbito da presidência da república. Ou seja, justamente sobre essa questão de como é que ficam os presentes de chefe de estado, né? E aqui para baixo eles colocam aqui, olha só, artigo 8º, os bens caracterizados como documento bibliográfico, audiovisual, textual ou museológico nos termos legais ou serão incorporados ao acervo patrimonial da presidência da república nas seguintes hipóteses. Ou seja, o que ele tá dizendo aqui? O presidente recebe um presente? Pode ser que seja alguma coisa de valor histórico, que seja um presente que o legal seria botar no museu, né? Então se for algo biográfico, audiovisual, textual, coisa e tal, vai ser colocado no museu. Se não, ele vai ser colocado no acervo patrimonial da presidência da república. Nas seguintes hipóteses. Presentes recebidos pelo presidente da república e consorte, né, a primeira dama, em situações caracterizadas como cerimônia de troca de presentes, recebidos em viagens de estado do presidente da república ao exterior, recebidos pelo presidente da república quando de visitas oficiais ou viagens de estado, de chefes de estado e de governos estrangeiros ao Brasil, e recebidos protocolarmente em decorrência de relações diplomáticas vigentes. Então tudo isso daqui quer dizer que presente que você recebe tá incorporado aqui. Só que tem aqui, ó, parágrafo único. Os bens que tratam os incisos desse capute que forem de natureza perecível, ou seja, se for uma torta, um bolo, uma fruta, alguma coisa assim, ou personalíssima, não serão incorporados ao acervo patrimonial da presidência da república. Ou seja, bens personalíssimos são do presidente e da primeira dama, não são da presidência da república, não são do acervo da presidência. Beleza, e o que são bens personalíssimos? A lei explica, tá escrito aqui na lei, que, olha só, inciso, aqui ó, inciso quarto, bens de natureza personalíssima ou de consumo direto pelo recebedor, bens que, pela natureza, destinam-se ao uso próprio do recebedor, por exemplo, com decorações, medalhas, vestuário, camisa, calça, sapato, boné, etc., artigos de toalete, roupas de cama, perecíveis, frutas secas, chás, bebidas e coisa e tal, artigos de escritório, canetas, cadernos, agendas, joias, semijóias e bijuterias. Então, o que tá escrito aqui tá a definição do que que é joia, aqui o que que é coisa de acervo personalíssimo. A lei diz que joias recebidas pelo presidente da república de chefes estrangeiros não são do acervo da presidência, são do próprio presidente, é dele mesmo. Isso foi a confusão que gerou tudo. Aí o que o pessoal tá alegando? O pessoal tá alegando que tem uma portaria do TCU que diz que isso daqui é mentira. Só que a portaria do TCU, ela é de 2016, e ela se refere à versão anterior dessa lei que não mencionava joias aqui. Então, em 2016, havia também essa discussão, essa discussão sempre teve, o que que é presente de chefe de estado, o que que deve ficar no acervo da presidência, o que é do presidente mesmo, sempre teve essa discussão aqui no Brasil. Então, até 2016, a lei não especificava o que que era personalíssimo. Então, tinha esse acordo do TCU que dizia que não, joia não, joia é do acervo da presidência, não pode equiparar as coisas. Mas, essa portaria aqui é de 2018, então é posterior à decisão do TCU. Então, repara que a decisão de Bolsonaro de acreditar que a coisa era dele mesmo, tava baseada na lei. A lei dizia isso, que era dele o bem personalíssimo ali, né? Só que, no momento que o TCU virou e falou, não, 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 peraí, 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 mas a minha portaria, a minha decisão de 2016 tem validade em cima dessa lei de 2018. Isso não faz muito sentido, porque a decisão do TCU de uma lei anterior não se aplica automaticamente à nova lei. O TCU teria que fazer uma nova definição pra essa lei. Mas, tudo bem, no momento que o TCU falou, olha só, não, isso aqui não se aplica, o que o Bolsonaro fez? Ah, não se aplica? Beleza, vou devolver tudo. Bolsonaro rompeu alguma lei, cometeu algum crime aqui? Não, o que houve foi uma confusão. O que houve foi a lei que tava dizendo que era isso mesmo, que era dele, que ele podia vender, e, no final das contas, no que foi questionado isso, que foi dito que não, que não era dele, que não podia vender, por mais que fosse pra uma decisão que era antiga e coisa e tal, imediatamente o Bolsonaro pegou tudo e devolveu tudo para o TCU, botou tudo em guarda do TCU. O TCU vai fazer uma nova decisão agora, vai decidir se a lei vale ou não vale, o TCU não pode fazer isso, porque o TCU não é órgão constitucional pra julgar a portaria, mas, enfim, vamos ver o que vai ser a decisão do TCU nesse caso, né? Repara o problema. Nem aí tem crime. Nem nisso tem crime. E lembra, de novo, as joias não foram vendidas. O relógio que chegou a ser vendido em 2022, no momento que foi questionado, o pessoal recomprou o relógio e devolveu, pra não ter nenhum problema, porque a confusão houve. Claramente houve a confusão. Mas a confusão é baseada numa lei que estava em validade no momento, numa portaria que estava em validade no momento, né? E com tudo isso, estão fazendo esse escarcel. Só tem um motivo isso. Eles precisam prender Bolsonaro. Eles acham que Bolsonaro está muito forte, ainda tem muito apoio, eles precisam prender Bolsonaro. Vão quebrar a cara, porque vão descobrir que vão prender Bolsonaro e o Bolsonaro não vai perder apoio do mesmo jeito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99